Uberlândia conta com uma frota de aproximadamente 376.600 veículos Mas cerca de 177.200 estão inadimplentes com relação ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA Até o momento, apenas 47% dos motoristas pagaram o imposto Este ano, os valores da base de cálculo do IPVA passaram por uma redução de 3,73% A data do vencimento da terceira parcela do IPVA varia de acordo com o número final da placa do automóvel Placas que encerram em 1 e 2 venceram na segunda, dia 23 de março Placas de final 3 e 4 vencem hoje Final 5 e 6, a data de vencimento é quarta-feira, dia 25 de março Quinta-feira, dia 26, vença o prazo das placas de final 7 e 8 E na sexta, 27, as placas de final 9 e 0 Quem não pagar a terceira parcela do IPVA dentro do prazo Não deve receber o documento obrigatório de registro do veículo O motorista pode estar sujeito à multa E o nome do inadimplente vai ser registrado no Serasa, SPC E no Cadastro Informativo Municipal conhecido como CADIN Do total arrecadado, 40% deve ser destinado para o município 40% para o Estado e 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica E de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb Música Música